Olá, está na hora da tabelinha mais quente do esporte em Linhares e região. Vamos conferir os destaques de hoje. Hoje, Flamengo estraga a festa do Corinthians de São Paulo e é campeão da Copa São Paulo de Juniores. No esporte amador, destaque para o jiu-jitsu com a palavra o senhor Japão e o senhor Peixe, que já estão aqui do nosso lado. Esporte Clube Linharense chega a Linhares para representar a cidade a partir de hoje. Linhares Futebol Clube abre Capsabão contra o Rio Branco na próxima quinta-feira. E estamos aguardando aqui a presença de duas novidades no elenco do Linhares para esta temporada. O atacante Flávio e o meia Gilmar. A casa deles é aqui pertinho, né? Estou aguardando. Vem correndo, vem correndo para entrar no segundo bloco aqui. Alô, dá! Traz os homens, conforme você prometeu. Tá bom? Se não, vai ficar vazio aqui, né? Bom, direto ao assunto com o Giro pelo Brasil. O Flamengo, convidado especial para o aniversário de São Paulo no futebol, acabou colocando areia na festa do Corinthians. Você está vendo as imagens do jogo aí? Um jogo bastante movimentado, rapaz. O Corinthians chegou a fazer 2x0, né? E festa total, parecia que ia ficar fácil, né? Mas contra o Flamengo, seja em qual for a categoria, não se pode brincar. E o Corinthians se acomodou, ficou assistindo. O Flamengo desconta aí, 2x1. E depois, faz o segundo gol. Goleiro, dá para segurar essa, hein, goleiro? 2x2. Nos pênaltis, ali é o pênalti decisivo. Os pênaltis, né? Marcados. O Corinthians faz o primeiro, o Flamengo o segundo. O Corinthians o terceiro. O segundo do Corinthians agora. O segundo do Mengão. Aí vem mais um do Corinthians. Festa parecia encaminhada. Mengão perde um. Falei, ih, rapaz. Mas o Corinthians também perde. Acavadinha. Fica tudo igual. Jogador do Flamengo faz. Vem o do Corinthians e perde, meu amigo. Agora, perde também o do Flamengo. Agora é o seguinte. Quem fizer, ganha. Lembra das peladas? Quem fizer o gol, ganha. Aí vem o Corinthians. Pimba, perdeu. Agora, pimba. Agora sim. Agora o Flamengo chega lá e o título, né? Flamengo, campeão da Copa São Paulo de Juniores. No belo estádio, o antigo e belo estádio do Pacaembu. Estava com gramado de pé a cabo. Casa cheia, torcido do Corinthians fazendo a festa. Aniversário de São Paulo na última segunda-feira. Mas deu Flamengo com mérito hoje, né? O Corinthians tinha vencido o Cruzeiro, que foi melhor no primeiro tempo do jogo, na semifinal. Aí, quando é mal do futebol brasileiro isso, que às vezes não é nem o técnico, que é os jogadores, não é questão psicológica. Quando o Cruzeiro fez um a zero, os ônibus ficaram atrás, esperando o Corinthians acima com aquela torcida quente, né? Deu no que deu. E o Flamengo agora, o Corinthians aprovou do próprio veneno. Beleza! Gente, o Linhares Panthers, Panteras de Linhares, representante do futebol americano de Linhares, já tem amistoso para o próximo dia 6 de março. Fique ligado para quando surgirem seletivas para interessados em praticar o futebol americano. Nós vamos continuar divulgando aqui, né? Mesmo Itamar Xavier, Detinha Zigone, vem aí, dia 14 de fevereiro, a Taça Verão de Futebol Amador, com dois jogos na abertura, confirmada para o campo do Vasquinho do Interlagos. Gente, o zagueiro linharense Fernando Zanon, que vem treinando para manter a forma no Linhares Tibol Clube, volta amanhã para o Santos, onde vai ingressar na categoria de juniores, agora com contrato assinado, ó, de três anos. O Fernando esteve conosco ontem, no Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura, e no Sim Notícias, aqui na TV Sim. Você ainda vai ouvir este nome no cenário nacional. Note aí, ó, Fernando Zanon, filho do Nonô Zanon e da Valéria, meu amigo de infância, lá o Nonô, Valéria, gente boa. E vem aí, competição de jiu-jitsu na cidade. Japão, que é o... Japão, primeiro nome é Ailson Aprigio, é o Japão. Atleta que vai participar da competição, está aqui conosco para divulgar o evento. E está aqui também o peixe, que é o Josemar. Tudo bem, Japão? Tudo bom. Beleza, porra? Beleza. Japão é japonês de onde? Rapaz, japonês do bairro Avisa, aqui de Linhares mesmo. Gente, ele não é japonês, se parece, na olho fechado, cabelo parecendo de japonês, né? O rosto ali, e parrudo, mas não é japonês. Ele é linharense da Gema, e é lá do Japão Lanches, parceiro lá dos comentários do Zé Roberto no programa Cultura nos Esportes. E o Josemar é o peixe, tudo bem? Peixe. Boa tarde. Josemar, ele é professor também de Jiu-Jitsu, né? No CT Xavier, que fica aqui pertinho, aqui atrás, aqui, ó. Aqui na Linha Verde da Lagoa do Meio. E ele também participa de competições, foi campeão sul-americano em vitória no último final de semana. Esses dois aqui, o Japão e o Josemar, estão organizando uma super competição de Jiu-Jitsu para o próximo dia 21 de fevereiro, vai cair num domingo, a partir das 8 da manhã, no ginásio poliesportivo do bairro da Conceição. Bom, Japão Lanches na organização aí. Japão, como é que está a participação aí? Vem gente de todo o estado, né? Isso, vem gente de todo o estado aí, entendeu? A gente está mantendo contato com o pessoal de São Mateus, de Aracruz, de Jioneva, uma parte também do pessoal de Vitória também, que participou agora do campeonato sul-americano, o peixe foi campeão. Estamos aí na expectativa de bastantes atletas, em torno de 300 atletas. 300 atletas, se cada um trouxer aí um acompanhante, já vai dar 600, né? Se trouxer mais, então a expectativa de um grande público do ginásio poliesportivo do bairro da Conceição. Bem, e entrada franca? Entrada franca. 0,800. 0,800, paga nada. Paga nada. O pessoal está convidado para ir lá assistir um espetáculo lá de Jiu-Jitsu. Do Jiu-Jitsu, aqui de Linhares, para todo o estado do Espírito Santo. Faz tempo que você começou no Jiu-Jitsu, Japão? Tem, tem um tempinho, tem mais assim, em indas e vindas, né? Vamos dizer assim, já tem mais de uns 10 anos. Bom, e você até lá do Japão Lanches, fica ali ao lado da Escola Roberto Calmona, no bairro Aviso, e faz entregas também, pizza, tem lanche, e o Japão está trabalhando lá. Então, dirige lá e eu mesmo tenho treino de... como é que você concilia isso daí? É, quando a gente faz o que gosta, né, Altemar, fica fácil, né? Então, a gente trabalha até meia-noite, uma hora da manhã, no outro dia o horário do treino também facilita bem, que é às 10h30 da manhã. Antes era mais cedo, né? É, antes era com o meu amigo Biscoito, abraço, Biscoitão, sete horas da manhã lá na física, só que aí começou a ficar puxado. Acordar seis horas, não deu não. Pois é, e agora o Japão está lá no CT, deixa eu ver. E quem é professor lá e é atleta também é o Josemar aqui, ó, que é o peixe. E aí, Josemar, você está dando aula para o Japão também ou é outro professor que... Isso, é... a gente lá, a gente reveza. Eu e meu irmão, sempre quando eu puxo um dia de treino... Pegar o microfone aqui, isso. Sempre quando eu puxo um dia de treino, no outro dia é o Igor Xavier, e a gente reveza lá. Exato, você vai falar que o que o mentor aí é o Maguila Jiu-Jitsu. Isso aí, nós somos sempre alunos aí do Maguila, né? Somos aí de um projeto social que ele montou aí há muito tempo atrás, que iniciou ele com algumas crianças, e eu e meu irmão viemos se destacando nesse projeto. E hoje a gente estamos aí, montamos um próprio espaço nosso, estamos aí dando aula agora. Tá legal. Bom, essa competição, ela vale pontos para algum tipo de ranking aqui no estado? Como é que vai funcionar? A primeira Copa Japão ainda não vai valer pontos por ranking estadual, né? Porque vai ser a primeira, então a gente estamos fazendo um estudo, ver se ela vai ter várias etapas. Se vier ter várias etapas, com certeza sim, ela vai ser um evento aí de nome aí que vai valer pontos por ranking estadual, sim. Vocês são filiados à Federação de Jiu-Jitsu aqui no estado? Nós somos filiados à Federação Estadual aí do Espírito Santo, a EFESI, do mestre Agnaldo Góes. Bom, essa competição que você foi campeão foi lá no Tancredão, né? Tancredão, isso. Foi agora sábado, né? Foi uma competição de alto nível, onde vem atletas de todos os lugares do Brasil. E fomos felizes lá na conquista aí de mais um ouro aí para Linhares aí, ó. Tá aqui, ó. Ah! Ouro maciço aqui, rapaz. Isso daqui tem que ter segurança aqui, gente. Carro forte aqui, porque, ó, ouro maciço aqui, ó. O medalhão aqui. Copa Sul-Americana foi em Vitória, lá no Tancredão, né? Isso. No último final de semana. Tá aqui, ó. O medalhão aqui, ó. Ah! Chegando aqui. Pode segurar aí. Bom, aí Linhares tem chance de conquistar muitas medalhas nessa competição aqui na cidade? Tem, com certeza. Linhares é uma potência aí no esporte. Temos vários talentos aí que a gente não vê falar, mas estão aí na luta para... Conquistando medalhas aí, como o Igor Xavier, o Anderson Biscoito, o próprio Maguila, né? O Messi Maguila. O... O Japão aí que vira e mexe, ele tá aí buscando a medalhinha aí fora do estado aí, no estado. O Gob também, né? O nosso amigo de São Mateus aí, que é um batalhador, a Ilso Gobe Jr., um menino muito bom. Edmilson Gobe. Edmilson. Edmilson Gobe. É, quem a gente chama ele de Gobe Zila, acaba gravando o nome dele. E o André Polesco, a gente não pode esquecer, né? Isso, irmão. O vindo e mexe tá trazendo medalha, né, Fê? Isso, André Polesco aí, ó. Chega a falar que ele é o faixa preta mais sinistro, hein, Fê? Bom, mas aí o Japão. É Copa Japão, então, de Jiu-Jitsu, vocês têm parceiros, né? Isso. Para bancar não é fácil, né? Não, não. Para fazer um evento desse sozinho é complicado, Otemar. Tem umas dez folhas dessas aqui que você anotou. Ah, isso. Pode falar. Queria ter, né? Queria ter. A gente tem uns parceiros aí que, graças a Deus, tá com a gente aí. Acaba sendo alguns parceiros meus da lanchonete, uns amigos também que estão apoiando a primeira Copa Japão de Jiu-Jitsu, né? E a gente pretende fazer essa parceria aí para a segunda, terceira e outras mais que vinherem, né? É o Biscoito da Didi, Team Bike, a Vimacom ali no bairro Aviso. Ali, do nosso amigo Vilso. Supermercado Serve Bem ali do Washington, né? NG Veículos, meu amigo Zé Carlos ali, o Verdinho. Tom Car, né, Peixe? Fica ali no São José? Não, ele fica ali no Movelar. Movelar. Gente, muito mais. Calto Limani, nosso amigo Dael também que treina com a gente lá, faixa marrom, casca grossa. Dael treina também lá. Dael, Dael é casca grossa. Viva Saúde, nosso amigo Naninho, Sonho Gelado ali no centro ali. Rogerinho Gás, que é um parceiro meu já da lanchonete lá no Aviso ali, grande parceiro meu, Rogerinho. André Poles também, né, que é um cara que ajuda a gente muito aí nas competições que a gente tá fazendo. Helis Motos, né? Juninho Tatu, que é outro parceiro nosso também, faixa preta também ali do Interlagos ali. E é um apoio também que a gente tá tendo aí agora também da Secretaria do Estado, né, do Esporte. Juninho Tatu e Cava Buraco, né? Juninho Tatu e Cava Buraco. E estamos aí, Otemar, buscando mais apoio, né? Se tiver mais alguém aí que queira tá apoiando a gente. Qual é o telefone? Tem o 999559020, que é o meu, e o do Josemar, que é o? 9907-6849. Deixa aí pra gente, depois que a gente coloca aí nos próximos programas, e fala lá no Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura também. É isso aí, gente, olha. O Japão e o Peixe vão continuar aqui, depois a gente encerra o bate-papo com eles. Porque estavam marcados aqui pra vir conosco duas novidades do Linhares Tibal Clube, né? O atacante Flávio e o Meio Gilmar. Nós já víamos com antecedência, combinado aí com o presidente Adalto Menegus, que ficou de trazê-los, né, aqui, e teriam que chegar até por volta de meio dia e 15. Não deve ter havido algum imprevisto, né? Como já ocorreu também com o Marco Tito, né, que parece que não teve condições de nos avisar. Deu o toque no Adalto. Aí depois, quando eu liguei pro Adalto, que ele foi me falar, quando a gente marca e chega aos 45 segundos do tempo aqui, a gente vai procurar continuar interessando os jogadores aí do Linhares Tibal Clube. Quando a gente não puder trazer, a gente faz de outra forma, porque contar com o presidente Adalto pra fazer isso daí, realmente não dá, né? Fica difícil. Depois reclama das dificuldades. Mas, vamos torcer pro Linhares Tibal Clube e também para o Esporte Clube Linharense. E se você está interessado em participar da escolinha de goleiros do Irã, super goleiro do Linhares, terças e quintas, a partir das 9 da manhã, procure ele lá. Ele vai te dar todas as orientações. Pra quem quer entrar num outro clube, quer fazer uma peneira interestadual, pra quem quer, já tem potencial, pra quem quer agarrar papai e mamãe, tá aí o recado. E não se esqueça das seletivas do futebol americano do Linhares Pântaras, né? Daqui a pouquinho, então, vamos voltar com Linhares Futebol Clube e Linharense vai ter mais Jiu-Jitsu aqui. Muito bem, gente! Daqui a pouco tem Esporte Clube Linharense e Linhares Futebol Clube. Últimas informações, nesta quinta, 8h15 da noite, estreia do Linhares Futebol Clube, na Rádio Cultura, tem a transmissão do jogo na cadeia, tá bom? Então, beleza. Bom, no Jiu-Jitsu aqui, estamos aqui com o Japão e com o Peixe. Japão atleta, é Copa Japão de Jiu-Jitsu, dá a maior força, tá na organização, e o Peixe que também não vai lutar, porque está na organização deste evento, vem atletas aqui de todo o estado do Espírito Santo. Como é que você acha que está o estágio do Jiu-Jitsu aqui no estado do Espírito Santo, especificamente, Peixe? Tá evoluindo? Tá, o Jiu-Jitsu vem evoluindo muito, desde 2001, o Jiu-Jitsu vem crescendo muito no estado do Espírito Santo, é tanto que hoje, qualquer lugarzinho do estado do Espírito Santo, se você for, tem um tatamezinho lá, tem alguma equipe dando aula de Jiu-Jitsu, então está muito bom o Jiu-Jitsu no Espírito Santo. Além de você, quem é a fera do estado? A fera, para mim, é o Maguila, aquele cara, para mim, ele é o melhor de todos, sou fã demais dele, então, para mim, hoje, a fera... Ele compete ainda ou só orienta? Como é que é? Sim, ele compete, hoje mesmo ele vai estar ali na... em Vitória, fazendo um desafio de Jiu-Jitsu, luta casada, ele e outro veterano aí do Jiu-Jitsu, né, estamos aí na torcida para o mestre Maguila aí, trazer mais uma medalha para a gente. Grande Maguila, beleza pura, tem que aparecer Maguila, tá sumido, hein? É isso aí. Bom, e em termos de Brasil hoje, Jiu-Jitsu, é claro, não é uma modalidade que entra nas Olimpíadas, a mais parecida é o judô, né? Isso. A gente estava conversando ali no Cultura dos Esportes, você falava que eles querem um atleta pronto, para depois entrar com patrocínio, né? Isso é sempre assim, né? O cara já tem que estar voando para eles querem dar asa para ele, então, acho que é em todos os esportes, né? Aqui no Brasil, infelizmente, não há o planejamento, né? Isso, tem que ter aquele cara para dar a mão, para ele andar, para depois ter aquele certo tipo de apoio. Seja qual for o governo que assumiu o país aí, isso, foi sempre assim, gente. Depois ele entra com a propaganda oficial na TV, o governo apoia isso, Ministério dos Esportes, mas não há um investimento no atleta. Primeiro tem que observar o potencial. Tem potencial, investe nele. Não. Depois que o cara está pronto, entra o governo como patrocínio, aí não vão chegar no ganho. Enquanto os Estados Unidos, principalmente nas modalidades mais praticadas lá, o cara já começa na escola, quando ele sai lá, ele sai formado na faculdade, já médio, já não sei o quê, já arquiteto, e praticando o esporte, viabilizado pelo governo, então, resultado para o país, para a imagem e para o cidadão. Então, infelizmente, aqui tem isso. Quantos atletas aí, depois das Olimpíadas, de competições, ó, o país só me deu apoio depois que eu já estava pronto, ou depois que eu ganhei essa medalha. Antes disso, eu ralava. Tem atleta aí que chega a passar fome, né? Então, é complicado. O fera, o fera nacional, você falou do fera aqui do Estado, que é o Maguila, e aí, você tem alguém que você acha que é o ferão aí? Nacional, a gente tem o, o Buchecha, né, que é o homem a ser batido hoje aí no Jiu-Jitsu, e tem demais, tem o André Galvão, o... Buchecha é aquele que canta também, né? Não, não é aquele não. É outro Buchecha. É outro Buchecha, né? Temos bastante, o cenário nacional do Jiu-Jitsu está aí recheado com brasileiros. Graças a Deus, aí, os brasileiros ainda continuam comandando aí esse cenário aí. E os capixabos também estão aí, mordendo o calcanhar deles aí, entendeu? Então vamos torcer aí, pelo melhor aí do Jiu-Jitsu capixaba, pra gente ter aí um cenário nacional aí, pra estar representando a gente aí. Beleza. Você acompanha futebol também aí, Linhares, essas coisas, futebol profissional, antigo Linhares, atual Linhares, como é que é? Olha, eu acompanho bem pouco, bem pouco mesmo, até porque acho que aqui na cidade tem poucos jogos de futebol assim. Só amador, né? Isso. Amador é fortão. Isso, eu ia muito quando eram esses jogos assim de final de semana que o pessoal ia pras roças jogar, eu acompanhei muito. Bom, mas o Japão acompanhou, já tentou futsal também lá com o Zé Roberto, já treinou no Linhares, aquela coisa toda igual de futebol. E nós vamos ter dois times aí, Japão, o que você acha aí, Linhares e Linharense? Muito bom, muito bom pra cidade, né? Criar uma rivalidade sadia, e tipo assim, né? Pra o Adalto aí que é hoje, né? Que é o principal hoje, mostra que tem gente, né? Querendo investir mais no futebol de Linhares. Você vai torcer pra quem? Linhares, Futebol Clube ou Linharense? Rapaz, fica difícil, né? Torcer pros dois, né? Torcer pros dois, quem ganhar Linhares, né? Vai a cidade, vai representar a cidade aí. Isso aí. Você pode observar o elenco do Linhares e Futebol Clube, tá muito bom, hein? Vai dar cauda aí, você que conhece. Vai, tomara. Vai dar cauda. Será que vai lembrar aquele Linhares nosso de 92? Não, vai demorar. Isso daí é um processo que tem que ser gradativo. Eu conheço esse atal elenco, é claro, fica distante ainda daquele antigo Linhares, campeão quatro vezes, notadamente os de 91 e 93, né? Grandes timaços aí, né? Bom, o Esporte Clube Linharense chega hoje aqui a Linhares, depois de pré-temporada no interior de São Paulo, Atibaia, onde ficam grandes clubes. O elenco fica hospedado, então, no Pontal do Ipiranga, onde o Baianinho, lá do Tamar, tá me vendo, o pessoal lá tá acompanhando, Chico Calmon, aquela galera lá, advogado e corretor Jonas, doutor Jonas, tá? Então, treina por lá mesmo, treina por lá mesmo, e depois vem fazer coletivos aqui, no campo da Associação Militar Estadual, AMI, é aqui pertinho do Jardim Laguna, aqui, perto do Clube Mata do Largo, saindo do Lago do Meio, passa pelo Laguna, a Associação Militar está presidida por meu irmão amigo, Sargento Ferreira, Roberto Ferreira, né? E ele vem pra cá três vezes por semana, a base já voltou a treinar lá, né? Com o Gil Fagner. O técnico é o Pedro Arthur, que era diretor, virou o técnico. Inclusive, o Pedro Arthur me disse que, não sei se foi o Pedro Arthur ou o Leonardo, que o jogador mais velho tem 25 anos, e é o Júlio César, que já foi, reserva de Luiz Fabiano na Taça Libertadores da América em 2004. Eu pesquisei, vi lá todos os times de São Paulo, os elencos, e eu não vi Júlio César lá em 2004. Vi um Júlio César em 2008. Então, com 18 anos, pode ser esse daí, né? Talvez houve um engano de datas, porque de 2004, Libertadores não. Mas, é um elenco jovem, fez cinco jogos treinos, foi beneficiado o Esporte Clube Linharense, porque só vai estrear dia 13 de fevereiro, contra o Linhares de Tutebol Clube, jogo previsto aqui para o estádio Jaquim Calmon, Campo da América. Ah, gente, antes de mais informações, o Campo da América tem 95% de acerto para a liberação, segundo o Serginho Calmon, que preside lá, ou dirige lá o América. faltam alguns detalhes a serem acertados em uma parceria. Acertando com o Linhares de Tutebol Clube, ele conversa também com o Linharense. Quer bomba para molhar o campo, lá no Poço Artesiano, quer padrão de energia, as cabines precisam de melhorias, ele nos toldos, né, de contra sol e chuva. E o gramado, já tem um colaborador que ficou de providenciar bomba para molhar, e falta a manutenção desse gramado aí, o pessoal está viabilizando, né? Bom, o jogo que seria contra o São Mateus do Esporte Clube Linharense, seria dia 3 de fevereiro, e foi adiado, então, para o dia 24 de fevereiro. E, o jogo do Linhares, vai ser agora dia 28, sexta-feira, 25 contra o Rio Branco em Vitória. E depois, no próximo dia 3, vai ser num sábado, o Linhares vai enfrentar, então, a equipe do Real Noreste, com transmissão da equipe esportiva 920, da Rádio Cultura, aqui da Rede Sim. O Linhares Futebol Clube, fez um jogo treino, contra um combinado de jogadores do futebol amador, mesclado com alguns ex-profissionais, como o zagueiro Diego, e já entra em campo, nessa quinta-feira, às 20h15, contra o Rio Branco, no estádio Engenheiro Araripe. O técnico Roberto, vai tirar o time principal da seguinte base, aqui, ó, Irã, Lucão, são os goleiros, Cássio, Wagner, Jailson, Bruninho, Igor, Adriano, Caio, Paulo Roberto, Kalel, que está fora de forma, mas, ó, joga muito o garoto, Gagai, aviso, terra do Japão, Roginho, Roger, parece que pode ser submetido a uma cirurgia no joelho, ótimo jogador, Léo Coutinho, Tiago Carioca de volta, o destaque 2011, Zé Augusto, Flávio, que viria aqui, não apareceu, Adriel, olha, foi o destaque do jogo treino, entrou na segunda etapa do jogo treino, arrebentou, ora no meio, ora nas laterais, vai ser muito útil de novo para o Linha Atimal Clube, o Adriel. Zagueiro Giovanni Tolf, ficou de voltar, assim como Linha Zé, que já treina e pode ser utilizado no time júnior, tá bom? Gente, queremos dar um abraço também para o Eucione, da Gaia Esporte, nosso parceiro lá no rádio, nas transmissões, Galon Tintas lá do Sidney, Quinho Variedades, aquele abraço, mecânica do Trevo, Ederaldo Missagia, e equipe ideal para o seu carro, logicamente, única com elevador para veículos pesados, que ele manda um abraço, Bené Oficina, um abraço para você, meu amigão, agora com um acessório, você está meio ali no Shell, Bené, um abraço para o Bené, né, e o seu filho Bruno, que eu chamo de Bruno Bené, um abraço para vocês, e todos que estão ligados aqui no nosso tabelinho esportivo, né, Quinho? Fica aí ao lado da rodoviária, aquele abraço. Gente, hoje é aniversário do Carlos Dói Ladislau, nosso comentarista lá no rádio, comentarista contador, 60 e poucos anos de idade, Deus abençoe você. comemoração no Japão Lancho, então tá bom. Valeu, obrigado Japão. Obrigado Tomar. Valeu, peixe. É isso aí, gente, fica para a próxima, jogadores novidades do Linhares aqui no tabelinho esportivo, aí vai ser com a gente, né, porque depender do presidente adato para trazer, pode esquecer. e aguardamos aqui um retorno da assessoria do secretário estadual de esportes, Guerino Zanon, para vir aqui no nosso programa também. Mais esportes logo mais, 19 horas no Sim Notícias, e amanhã no Cultura e nos Esportes, da Rádio Cultura, de 11h ao meio-dia. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.